Quando nós chegamos cá, andava-se a discutir o assunto há 17 anos. E havia muitas, muitas ideias e muita teoria e muita ideia diferente sobre esta matéria. Nunca houve, em rigor, um consenso relativamente ao mercado do Bolhão. E provavelmente até é bom que assim seja, porque isso é uma característica da nossa cidade. Cada pessoa tinha a sua sentença para o mercado do Bolhão. E quando nós chegamos cá, o que é que estava previsto? Já não era esse o projeto que o Sr. Vereador fala. O projeto era um projeto arquitetonicamente muito válido, que fique claro, nós não estamos a discutir a qualidade da arquitetura, mas em que o mercado iria ser um conceito muito diferente. Seria um mercado coberto. Um mercado que teria indubitavelmente um enorme conforto. Não é isso que nós pomos em dúvida. Mas que, a nosso ver, iria ser uma profunda e a mais profunda das alterações relativamente aos aspectos que o arquiteto Correia Fernandes aqui alertou. Porque a experiência que temos no bem-sucedido mercado de um sucesso, porque é bem-sucedido, é de uma alteração profunda da vivência e do conceito dos mercados. Esta é a realidade. Os outros projetos anteriores também estavam, de alguma maneira, fechados num conceito perfeitamente respeitável, mas que era um conceito que não se coadunava com aquilo que era, a nosso ver, o sentimento da cidade. E que nós aqui sufragamos neste executivo. Que era o quê? Termos o mercado municipal de frescos. Essa era a questão. E então o que é que nós fomos fazer? Fomos dizer assim. Então, se isto vai ser um mercado municipal de frescos, tem que manter a monumentalidade existente. Tem que, apesar de tudo, preservar o aspecto do mercado, se quiserem descoberto, porque aquilo é um mercado descoberto, o que é que temos que fazer? E aí, nós não sabendo, criamos um gabinete que foi saber o que é que era preciso. E trabalhou-se arduamente para preparar um programa do concurso que permite isso o quê? Que o mercado do futuro, não é o mercado temporário, é o mercado do futuro, seja capaz de ser um mercado, para as próximas dezenas de anos, em que possam ser vendidos produtos frescos. Nós não queremos ter ali um museu do mercado do bolhão. Em que se finja que o mercado do bolhão ainda existe. Essa não foi a nossa opção. Isso podia-se ter feito. Chegava-se lá, restaurava-se, tiravam-se as estacas, dava-se lá umas pintadelas, continuavam-se a vender os artigos que lá se vendem, os comerciantes continuam a envelhecer aos poucos e ir embora. E podia-se ter feito isso. Mas não foi essa a opção. Acho que é um momento histórico, porque vem-se a falar da reabilitação do bolhão, pelo menos há 20 anos, e já todos percebemos que é desta vez que vamos ter a reabilitação do bolhão e por isso mesmo é um facto extremamente positivo. No entanto, como já venho a referenciar há quase dois anos, acho que devia ter existido um debate alargado na cidade. Não tenho dúvidas nenhumas que a comunicação vai ser excelente, que as ideias inovadoras nesta área da comunicação vão existir, mas antes deste modelo de comunicação, antes deste modelo de execução, deveria ser explicado qual é o modelo de gestão. O modelo de gestão, senhor vereador, vai ser um mercado público municipal. Vai ser gerido pela Câmara do Porto. Com certeza vai haver alugueres, vamos alugar os restaurantes, temos um conceito para a restauração, vamos alugar as lojas exteriores, vai haver, portanto, vai haver muita atividade privada, os comerciantes do terrado vão comercer privados. O mercado é um mercado público, vai ser o mercado da Câmara Municipal do Porto. A questão da discussão pública é um projeto de comunicação, faz parte daquele eixo de comunicação política que é fundamental num projeto desta natureza. Nós, equipa de comunicação com o gabinete do mercado, ponderá-nos fazer sessões públicas como é normal fazer sem grandes intervenções nas cidades. Elas só não avançaram por uma razão, é que nós concluímos que elas são feitas desde 1988. Ou seja, a discussão sobre o mercado do Bilhão está feita, começou a ser feita em 1988, foi alvo de teses que nós também levámos em consideração, como bem disse, de teses, de livros, de discussão pública, de artigos nos jornais, de projetos que alguns não chegaram a ser concretizados. E tudo isso é a discussão pública. O Bilhão é, tem de ser, só pode ser, uma instituição da cidade. E é isso que estamos a construir. Assim, o passo em quatro tempos, nas quatro propostas que aqui, afim dos quatro pontos da ordem de trabalhos, que aqui hoje damos, não é nem mais nem menos do que mais um passo nesse caminho que há de percorrer no sentido da construção da cidade em que as pessoas contam mais. Eu acho que a preocupação que todos temos aqui, a mesma que já foi transmitida até pelo vereador Amorim, tem a ver com uma obra deste tipo, ser garantido que quem vai executar a obra tem as condições para executar e entregar no prazo previsto, sem atrasos. Sempre asseguradas, portanto, isso fazem parte do caderno de encargos e estão previstas todas as penalizações, quer no incumprimento dos prazos, seja ele do prazo global, seja ele dos prazos parciais. Aliás, também afirmar que dos 99 comerciantes, pronto, que reunimos, 75 já decidiram, portanto, e 60 são números que já temos, que ficam e que dizem que continuam. Temos 15 desistências e 16 que ainda estão a decidir, mas que dentro destes 16, imaginamos que aproximadamente 9, 10 que devem continuar. Portanto, os carregões, também os 8 que existem, vão continuar. Portanto, temos aqui uma percentagem, sempre na ordem dos 83%, de continuação dos comerciantes. Excessivamente, não me parece que o drama seja terem sido feitos vários projetos sobre o bolhão. Eu acho que os projetos, evidentemente que num espaço temporal tão vasto como este, é natural que os conceitos evoluem e que as ideias evoluam. Não vejo que daí venha um, resulte um problema maior. Até, numa certa ironia, o mais barato de todos os projetos é mesmo este que vai ser executado. Ficou mais barato que os dois projetos anteriores, o que não deixa de ter até, enfim, de ter a sua piada. Também ele não é melhor nem pior, custou menos dinheiro à Câmara. O projeto que vai ser executado custou menos dinheiro à Câmara que os dois anteriores. Custou menos dinheiro à Câmara que os projetos anteriores. Não deixa de ser irónico. E aí E aí